Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Taka Piada Sem Graça Parte 1 Jack Napier. Estou curioso, já disse aqui na descrição que ele colocou ele baseado em Batman Cavaleiro Branco? Ok, esse eu nunca ouvi falar. Eu ia até comentar mesmo sobre o título, algo raro até, Piada Sem Graça. Já vi piada macabra, piada mortal, piada... Já escutei muitos tipos de piada envolvendo o Coringa, títulos de música, mas piada sem graça é a primeira vez, hein? Estou bem curioso. Vou dar um corte porque está vindo um caminhão, então eu já volto. Pronto, voltei. Nossa, agora que eu reparei como meu cabelo está diferente agora, acho que é porque eu estou gravando no meio da tarde, aí entra mais claridade, porque eu reparo que nos vídeos meu cabelo fica muito mais escuro do que ele é, porque meu cabelo não é tão escuro assim. Ainda mais no sol, hoje nem estão de ensolarado, estão de anubado, mas meu cabelo é muito claro. Sabe, meu cabelo literalmente brilha no sol, mas aqui dentro, ó, tipo, já escureceu assim e tal. Só com a luz da lâmpada aqui, que já não é muito das melhores, né? Meu cabelo fica parecendo mais escuro. Mas meu cabelo, tipo, muito, sabe, chamativo, eu diria. Ainda mais no sol. Mas enfim, estou curioso. Piada sem graça. Realmente não sei o que esperar. Fico curioso porque é parte 1. Jack Napper, não sei quem seria, não conheço esse Batman Cavaleiro Branco, então eu estou realmente curioso para poder entender sobre. Não, não acho que eu vai entender, porque muitas músicas do Taka, a maioria, pelo menos, não focam na história em si. E sim... Ah, não sei. Vamos ver, porque eu sou curioso. Só que antes da continuar o vídeo, peço por aqui, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 7 vídeos novos aqui todos os dias. E comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal. Ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Já. A cada luta matando inocentes A cada rato deixando seu rastro Essa cidade cresceu tão doente E a culpa é do palhaço Com calma, moceguinho Nós temos a noite toda Nosso relacionamento anda meio conturbado Eu exijo uma resposta E se não dá, eu mesmo tenho Se o Coringa não existiu O Batman é o lunático E desgraçado Me entupiu de pílula E eu não morri Ao contrário, eu tô curado Não quero nem mais sorrir Mas o Batman é o culpado O processo vai ser tomado E que em outro lugar do mundo tem homem fantasiado Que bate Mas não assume Covate Ele é um crime Um alate Pra essa cidade ele é o culmulo da justiça Não basta Montou um circo E o palhaço Morreu de rir Agora o dono tá fodido Ele não tem pra onde fugir E o dos alequinos Em Gotham City O mama O Coringa O drama O na pie O momento está de volta Me devolve o meu Coringa Me late Eu sou um homem curado Volto com a minha mulher Tenho planos pra cidade Salva-la do que é pior Se o palhaço não existe O Batman Hoje é o mal maior A polícia tá conivente Gordon você é inteligente Nem você sabe quem é o psicopata Que se diz E se o Coringa desaparece Ah, eu achei que Jack Knappier Seria a identidade do Coringa Então, desse pelo menos E se você for o vilão nessa cidade E se você for o vilão nessa cidade Nossa, eu tô gostando da história Gente, o TG é mesmo, é mesmo fazendo o bem Pra ser sincero, acho que não Mas eu preciso segurar Se você enlouquecer de novo O que vamos fazer? Não é mais uma opção Deixa ele me dominar Hoje o plano DPGC Criaremos a OTG Vigilante junto ao governo Pra poder nos proteger O mocego vai aceitar Se não o povo vai pro ataque A partir de hoje o Batman é inimigo na cidade Eu fui preso Já é um bom começo Tudo indo nos trilhos com a minha candidatura Mas não revela em seu rosto Ele já paga o preço Ninguém tem que saber a identidade do mocego criminoso Eu tenho um plano Pra conseguir de volta o Coringa Mas preciso me tornar A maior vilã que Gotham veria Se é o nosso dia O outro ano ganhou vida Controlando os vilões Eu virei a Neo Coringa Ainda te resta sanidade Jack é só o começo Eu vou congelar essa cidade Com a arma do Senhor Frio Ah não Não acredito que acabou De terceiro Estou extremamente indignado Porque Nossa Eu realmente me interessei muito Pela história que ele estava contando Algo totalmente inesperado Que me surpreendeu E justamente com a Nath Amantes Fazendo a Arlequina E a doutora Harley Quinzel Seriam os dois lados da mesma personagem Achei extremamente interessante Eu realmente me interessei muito Pelo dessa história Não vejo a realidade de parte 2 Eu preciso já de uma parte 2 Não vou poder dormir tranquilo Enquanto eu não ver uma parte 2 Só que Tomara que ele não demora Pra passar uma parte 2 Por favor Eu fiquei agora muito curioso Enfim Eu gostei muito dessa música Eu gostei muito da forma Como ele contou Uma história que É sério Foi realmente uma forma De contar muito boa Porque eu não conhecia Nada sobre Eu falei antes Eu nunca vi nada Sobre Batman Cavaleiro Branco E eu pude entender Muita coisa Sabe Então realmente Nossa Ok Então a ideia do Coringa Era Meio que Se matar Pra que ele não Pra meio que o Batman Ficasse louco Sem alguém ali Ou então Ele se matava Porque Quem daí seria o Batman? Um cara Com Bastante dinheiro Um grande Um grande uniforme Mas que perseguia quem? Sabe Alguém morto? Mas não Ele tenta se matar E o Batman vai lá E soca remédio nele E ele sobrevive Só que ele se cura Da loucura Hum E daí sim Agora eu posso entender Que Jack Napier É ele É o Coringa Aí Ele Meio que o Coringa Não existe Quem é o Batman Agora é só um Cara aí qualquer Com uma roupa de morcego Com muito dinheiro Que Anda batendo Nas pessoas na rua Porque ele já não é mais o Coringa No que que o Batman Vai caçar Se não o Coringa Hum E ele então Manipula Arlequina Fazendo ela voltar Então a ser a doutora Harley Quinzel Pelo jeito Porque ele fala Que tinha duas Arlequinas Uma que ama o Coringa E uma que ama o Jack Napier Aqui na inscrição Tem Arlequina Mantis E depois Arlequina 2 Barra Neo Coringa Anati Aí que Me entrou uma dúvida Aqui né Tipo Será que são realmente Duas pessoas Ou são realmente Só duas personalidades Da Arlequina Arlequina e a doutora Harley Quinzel Eu imagino que sejam Duas personalidades Diamante Se apresenta A sonidade dela Sendo a doutora Harley Quinzel E a Nath Arlequina Que quer o Coringa De volta Enquanto a Harley Quinzel Vai seguindo Que o Jack Napier Traz Então ele meio que Vai prendendo ali O Batman E fazendo Um monte de coisa ali Prendendo o Batman Se candidatando Pra prefeito Prefeito né Se não me engano É prefeito sim Ele ainda fala né Pra não Não tipo Mostrar a identidade dele Porque meio que já era Vou falar assim Tortura suficiente Sabe Pra ele só A situação ali Então A Arlequina Seria Ela se torna Neo Coringa Controlando então Todos os vilões Querendo o Coringa De volta Inclusive eu vi Que ela escreveu ali Nem lembro mais O que que ela escreveu Ahn Ok deixa eu voltar Vai sair um pouquinho O som mesmo Pra vocês Pronto Ela colocou ali Quero Coringa Usando O que Uma versão Mais potente Da arma de gelo Do senhor Frio Ok então Estou curioso Muito curioso Pra saber A continuidade Dessa história Dessa Neo Coringa Que vai acontecer Com a Arlequina Com o Batman Com o Coringa Mas estou muito mais curioso Pela Arlequina Porque ela falou Que se tornaria Uma vilã Pior ainda Que o Coringa E uma vilã Que manipula Controla Os outros vilões Agora eu quero saber como Porque a Arlequina Então seria uma mulher Normal né Normal não dá pra dizer Normal Mas eu digo Sem superpoderes E tal Acho que ela tem Mais uma resistência E uma força aprimorada Claro Fora loucura Acrobacias e tal Mas ainda assim Tipo Sei lá Não é nada comparado Com a era venenosa Com o senhor frio Que tem uma arma de gelo Com Com charada Dá pra considerar Com espantalho Bom Não sei Depende Espantalho Tem o negócio As toxinas Não sei Mas que é muito curioso Para perceber como ela Dominou todos os vilões Os vilões E Como que vai seguir Essa história Porque aquela ali Com aquela versão Aprimorada Da arma de gelo Do senhor frio Descrevendo Que era o coringa Nos prédios Já me deixou Bem curioso Para saber o que ela Vai fazer Utilizando aquela arma De gelo Ou talvez Coisas de outros vilões Porque Não tem as toxinas Ainda do espantalho Hum Seria uma boa arma Não seria A própria arma de gelo Do senhor frio Que ela já usou ali E que mais Ah tem mais aí Não vou lembrar agora De cabeça Mas Tô com grandes expectativas Para o resto dessa história Não vejo a hora De ser parte 2 Que ódio Mas pelo jeito Imagino que vai demorar Deixa eu ver se na descrição Não tem Nos comentários tem nada Não Uma pena Porque olha Eu fiquei realmente Curioso E muito interessado Em querer saber o resto da história Mas não quero ler O mangá nem nada O mangá não Costume Não vou ler os quadrinhos Nem nada Espero poder descobrir o resto Na próxima música Do Taka Que pelo jeito Imagino que vai demorar Para sair Uma pena Mas Estou realmente Já ansioso Enfim Então gostei muito Dessa música Gostei dessa história Achei extremamente interessante Quero muito saber A continuação E o Taka Contou de uma ótima forma Principalmente trazendo Outras duas cantoras Amantes E a Nath Fazendo A Arlequina É uma coisa muito Sei lá Achei a música muito mais legal Sabe Se outros cantores Ainda duas Fazendo uma mesma Personalidade Uma mesma personagem Cada uma com uma personalidade Achei isso muito bom De verdade Então enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau